Salve rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma notícia aí, cara, que mano, pegou geral de surpresa, cara. Jukes banido novamente da Twitch, beleza? E já é o segundo ban dele em menos de um mês, cara, tá bom? E também o Rastad também foi banido da Twitch. Pra quem não sabe quem é o Jukes e o Rastad, eu acho muito pouco provável, mas o Jukes é o maior influenciador de League of Legends do Brasil junto com o Yoda, beleza? E o Rastad também é um jogador muito, muito, muito famoso de League of Legends. E os dois foram banidos pelo mesmo motivo, cara. Vou trazer pra vocês, a gente vai dissertar um pouquinho sobre o ban dos dois, explicar a posição dos dois, o que os dois acharam do ban, e eu também vou opinar um pouco a respeito, beleza? Quero só lembrar pra os senhores aí, rapaziada, que jogam League of Legends, quiser melhorar League of Legends, eu tenho um curso de League of Legends, beleza? Que tem 20 vídeo-alvas explicativas, acessam o Discord exclusivo, aulões ao vivo, e também tem a custom dos alunos, no qual eu vou estar analisando os alunos ali durante a customzinha, ver onde vocês estão errando, o que vocês podem melhorar. Então é um curso a longo prazo pra você realmente melhorar no LOLzinho, tá bom? Você tem 7 dias de garantia ainda, se você achar que o curso não te ajudou, não está te ajudando em nada, tá bom? Mano, primeiro link na descrição, aproveitem, qualquer dúvida me chama nas redes sociais, estão todos aqui embaixo na descrição. Faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra Chigo, a partir das 23 horas da noite. Se você não sabe quem eu sou, eu sou o Chigo, eu tenho atualmente mais de 10 contas no Diamante, no qual duas delas são um grão-mestre mais, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos lá e vamos conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o ban dos dois, beleza? Vamos iniciar aqui em relação ao ban do Rastad, cara. Esse foi o posicionamento do Rastad. O Rastad foi banido, né, por falar a M-Word. O que a gente chama de M-Word, cara? Na Twitch a gente não pode mais usar a palavra mongoloide, cara. Essa palavra está dando ban. Então, porque ela faz referência a pessoas portadoras de síndromo de Dao e também a gente bota o povo da Mongólia como se eles fossem mongóis, como se eles fossem inferiores. Seria mais ou menos indo pra esse lado aí. Esse é o motivo dela ser proibida, ela é uma ofensa. Pelo menos aqui pra gente, no Brasil, não. Mas lá nos Estados Unidos, eles vêm com uma ofensa gravíssima, beleza? Então, como o... Isso vai ser o Chigão. Então, por que isso nunca aconteceu? O que agora estão banindo? Sempre o pessoal usava esses termos e nunca foram banidos. Por quê? Então, rapaziada, por um simples motivo de que agora a Twitch americana está se importando com isso. Então, a Twitch BR não bania esse termo. Mas agora a Twitch americana entrou no meio, sabe? Eles entraram ali no meio. Então, esse ban vem diretamente da sede da Twitch, que é a Twitch gringa. A Twitch gringa que está banindo, beleza? Não é a Twitch BR. Então, antigamente, isso era uma coisa que não incomodava a Twitch gringa. A partir de então, esse termo começa a incomodar. Seria basicamente isso, tá bom? Então, não é a Twitch BR que está aplicando esses bans. Eu acho que deu pra entender. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas vamos ver aqui agora qual é o posicionamento do Rastadio, o que ele falou a respeito disso. Eu também não li, tá bom? Eu deixei aqui pra gente poder ver agora. Eu também quero ter as primeiras impressões com vocês, beleza? Primeira coisa aqui. Pelo que eu sei, não existe um bot que dê ban em streams que falem essa palavra. Se não pessoas físicas, viewers, que vão e reportam a live. O que me deixa pensativo, né? Sobre ser um filho da puta, invejoso, ao ponto de reportar alguém para que tome ban no trabalho, impedindo a... Vamos lá, que ele continua. A diversão dele e dos viewers dele. Em momento de quarentena, onde o melhor que podemos fazer é ficar em casa. Onde todos estamos com um psicológico meio frágil. Às vezes eles estavam me ajudando a ficar distraído e melhor. Mas acontece, né? Sempre temos que aceitar isso. Não vai... Continua. Mudar. Gente, assim é o que mais tem. Se ofendir alguma pessoa da Mongólia, perdão, tá? Não foi a intenção. De resto, não tenho mais o que falar. Apenas esperar o e-mail oficial da Twitch e ver o tempo. Acredito que seja uma semana. Vou fazer umas coisas off-stream. Enquanto isso, beijos. Até. Então a gente pode ver aqui que o postamento do Rastad, ele ficou bem estressado, né? Porque ele tá falando que ele acredita fielmente que não existe... Não existe um algoritmo na Twitch que a pessoa, ao falar a prova da Mongólia, já vai tomar um ban na hora, sabe? Então, é... As pessoas reportam. As pessoas reportam e isso leva ao ban do streamer. E ele tá falando ali que ele não consegue, né? Acreditar que tem pessoas que façam isso. Basicamente que é você deixar... Você impedir o streamer de fazer o trabalho dele, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas basicamente o streamer, ele ganha de acordo com o que ele produz. A gente não tem um salário fixo como trabalhador comum. A gente não tem um salário fixo. A gente ganha de acordo com o que a gente produz. Então, basicamente, aí o Rastad, ele vai ficar impedido aí de produzir por sete dias. Então, é basicamente como se ele não pudesse trabalhar por sete dias, tá bom? Eu já dei o meu posicionamento em relação a se esses bans são justos ou se eles não são justos. Em outros dois vídeos no qual eu abordo tanto o ban do Yoda e o ban do Pim Pimenta. Eu vou deixar os dois vídeos aqui em cima, cara. Eu não vou entrar nesse... Eu não vou opinar novamente sobre esse mesmo assunto. Pra ser bem sincero, é um assunto que já meio que me saturou um pouco. Já me deixou bastante decepcionado com a Twitch. Pra ser bem, bem sincero mesmo. Eu acredito que a maioria dos streamers... A maioria dos streamers... Porque a gente tem que basicamente se adaptar ao que ofende as pessoas lá fora. A gente... É uma coisa muito complicada, cara. Esse é um assunto muito, muito, muito delicado que aborda várias questões. As pessoas... Eu até abri pra discussão no meu último vídeo pra vocês opinarem a respeito. Mas eu vi que é uma coisa que realmente aborda várias... Várias opiniões diferentes, né? Então, é um assunto bem complicado da gente se manifestar. Mas a minha opinião continua sendo dos vídeos anteriores, beleza? Eu continuo achando que a Twitch agiu errado, de uma forma errada, beleza? Também acho errado querer... Basicamente... Eu tenho muito medo, cara, do que a Twitch vai se transformar. Sendo bem sincero. Porque é assim que começa. Então, a partir de um momento a gente não vai mais poder falar... Nada, sabe? Basicamente falar nada. Não, é só você não falar coisas... É só você não falar coisas que ofende as pessoas. Mas, cara, a gente vive num momento que qualquer coisa ofende todo mundo. Qualquer coisa que eu falar vai ofender alguém. Então, basicamente, eu chego num ponto que eu não tenho mais... Eu não posso mais brincar nem com os meus amigos. Eu não posso zoar o meu amigo ali. Chamar ele de alguma coisa, ele retribuir com outra coisa. Num tom de brincadeira, num tom de zoeira, como sempre aconteceu. Num tom que acontece na sua escola. Num tom que acontece na rua, quando você vai brigar com seus amigos. Então, a gente vai acabar criando streams muito paradas. Medo, porque você não vai poder falar. Você não vai poder brincar com o seu amigo. Qualquer coisa que você falar, você pode vir a tomar um ban, sabe? Então, é assim que começa. É assim que começa. Então, daqui a um tempo, três, seis meses, isso vai piorando. Daqui a um tempo a gente não vai poder mais falar um palavrão em live. Porque isso vai ocasionar algum ban. A gente não vai poder, sabe? Xingar. Não que seja necessário xingar em live, sacou? Você não precisa achar bonito xingar ou algo do tipo. Mas eu acho que o streamer tem e ele precisa de poder falar o que ele tá sentindo naquele instante. Então, se ele quiser soltar um palavrão, que ele solte um palavrão naquele instante, sacou? Não é questão de... Ah, Shigo, mas é feio falar palavrão realmente. Mas a questão é que a gente tá tornando... A gente vai se tornar um family friend total. Um family friend total, cara. E family friend não é uma coisa agradável. Não é uma coisa agradável de se assistir, entendeu? Entendeu? Eu não tô dizendo... Eu não tô dizendo que, tipo assim, também que é pra virar um... Um deus me acuda, né? Faz o que quiser. Não, não, cara. Tá ligado? As coisas funcionavam direito até então. Entendeu? Eu não vejo uma necessidade disso. É esse o meu ponto. As coisas funcionavam. Era divertido. Então a gente vai acabando desanimando os streamers. Entendeu? Os streamers vão criando um desânimo de criar esse tipo de conteúdo. E a gente pode... Eu não sei realmente o que vai acontecer. Eu não sei se futuramente a gente vai ter uma nova plataforma. Eu não sei qual que vai ser a reação dos streamers maiores. Eu não sei se o Jukes, o Yoda, o Hakim, por exemplo, o Yates, eles vão fazer algo a respeito. Eles vão tentar fazer alguma coisa a respeito. Eles vão aceitar isso. Vão permanecer na Twitch. Eu realmente não sei, cara. Então vamos aguardar os próximos capítulos de toda essa novela e vamos ver aí, cara. Mas a minha opinião continua a mesma. Eu acho isso muito preocupante. Isso me dá muito, muito medo e me deixa muito, muito decepcionado. Tá bom? E aqui agora a gente vai dar uma olhadinha então no ban do Jukes, cara. O que o Jukes falou a respeito, beleza? Ele falou só isso aqui. É isso, rapaz. Nós vemos de novo em alguns dias. Eu aviso vocês por aqui. Me sinto um pouco frustrado com tudo isso, mas sei que tudo isso vai dar certo no final. Obrigado pelo apoio. Tenha uma boa noite. Jukes também foi banido. Eu não sei se por 7 ou se por 14 dias, mas já o segundo ban que ele toma em um mês de live. Então basicamente aí ele ficou um mês de live. Ele já tá basicamente a metade do mês sem poder trabalhar, sem poder gerar lucro, sem poder fazer o que ele ama. Não vou vitimizar, não vou ficar com aquele discurso vitimista e nada do tipo. Mas essa é a minha opinião, beleza? Da mesma forma que eu li a opinião das pessoas que acharam o banho justo. Eu entendo a opinião de vocês, respeito a opinião de vocês. Porém, não concordo. Ainda mais como um criador de conteúdo, alguém que depende disso pra sobreviver. Tipo, eu não concordo com o posicionamento da Twitch novamente. E é isso aí, cara. Não tem mais muito o que falar. Se bem que eu já falei muita coisa, beleza? Não esqueçam de ver os outros dois vídeos também que eu comento sobre. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre tudo. Sobre tudo que tá rolando. Não esqueçam de assistir lá. Eu espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Eu peço desculpas. Eu sei que é chato trazer assuntos polêmicos. E peço a compreensão de vocês. Quem quiser compreender, compreenda. Quem não quiser, não compreenda. É manter o respeito aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de sentar o vídeo no like. Muito obrigado pela presença dos senhores. Tamo junto, meus lindos. Fiquem com Deus. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.